Quando começou a pandemia, no ano de 2020, eu tinha cerca de 15 viagens já agendadas, isso no mês de fevereiro. Em fevereiro, eu já tinha 15 viagens agendadas. Aí você fala, pô, Renato, mas você sai do Rio de Janeiro, se eu te convidar para dar uma palestra, você vem aqui para dar uma palestra? O maior prazer. Eu faço com o coração aberto. Olha, eu já estou me comprometendo aqui publicamente. Se um dia você quiser que eu dê uma palestra na sua faculdade, na Ordem dos Advogados do Brasil, na sua subseção, eu vou. E aí você fala, por quê? Um, porque eu vou estar ensinando duas, porque eu vou estar aprendendo três. Porque eu estou prospectando a minha imagem. Então, dar palestras, realmente, é muito importante. Pode ser que você não absorva monetariamente nada naquele momento. Em muitas palestras eu cobro, em outras não. Eu tenho um compromisso, por exemplo, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu nunca cobrei, nem vou cobrar, para dar uma palestra, porque é a minha casa. Se, às vezes, é numa instituição de ensino, também não. Agora, se é uma palestra privada, alguma coisa, eu vou. E, ó, Rosário, você está levantando ali, ó, é um sonho? Em três pontas, só fazer o convite, eu juro que eu vou até aí para poder passar um tempo contigo. Alexandre Pires, obrigado. Você que é um show, meu irmão. Então, por quê? Porque eu estou sendo visto, também. A participação de eventos e a questão da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sempre falo, jogador de futebol é para estar no campo, artista é para estar no palco e advogado é para estar na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a sua casa. No final, não, no começo de 2020, antes da pandemia começar, eu fiz questão de percorrer quase todas as subseções do Rio de Janeiro. Eu fui para Macaé, eu fui para Rio das Ostras, eu fui para Cabo Frio, eu fui para Araruama, eu fui para Iguaba, eu fui para Campos, eu fui para São Fidelis. Eu saí percorrendo, eu fui para Cachoeiro de Macacu, eu fui para Nova Friburgo, eu fui para Teresópolis. Eu saí rodando a Ordem dos Advogados do Brasil. Para quê? Para levar minha mensagem aqui no Rio de Janeiro. E já estava programado para rodar a Bahia inteira. Eu ia rodar quase todas as subseções da Bahia. E aí veio a pandemia, até porque o ENGEL, o Encontro Nacional da Jovem Advocacia no ano de 2020, seria em Salvador. Então, eu faço questão de estar presente. Só que hoje você ainda pode potencializar isso. Por que você pode potencializar isso? Porque você tem a internet. Então, veja, às vezes eu dou duas palestras em um dia. Uma para o pessoal de Manaus, como o André Wilson está falando, tem que vir aqui em Manaus também. E eu dei uma palestra há pouco tempo para o pessoal de Manaus. E no mesmo dia eu dei para Santa Catarina. Para uma universidade. E o número de participantes é muito grande. Então, isso é muito interessante. Isso é muito bom. Renato, você ganha com isso? Muitas vezes sim. Muitas vezes não. Mas o que me importa não é o que eu estou ganhando. Mas sim, a mensagem que eu estou levando. Mas sim, reforçar essa oratória. Mas sim, ser visto para a gente poder trabalhar uma coisa chamada branding. Fatalmente, você acaba o tempo passando. Olha a Elis falando. Vem para o Rio Grande do Sul com o maior prazer, Elis. É só fazer o convite. Eu já vou estar aí. Idiom, meu querido. Então, eu quero que você faça o mesmo. Eu sou o professor que eu falo. Faça porque eu fiz e deu certo. Eu não sou o professor teórico. Faça porque pode ser bom para a sua carreira. Mas você mesmo nunca fez. Então, é muito importante que depois que você absorva o conhecimento desse nicho que você resolveu abraçar. Você pode começar por aí. Escrevendo um livro. Participando de palestras. Fazendo eventos. Indo na Ordem dos Advogados do Brasil. Se voluntariando. Olha, eu queria participar de uma das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. É muito importante isso para mim. Eu quero devolver para essa instituição o que ela está me dando. Ah, é, Renato. Mas o que ela está te dando? Você é advogado, filho. Só para você ter aquela carteirinha, ela já está te dando toda a tua profissão. Pense assim. Pense em se doar. Sabe? Em doar o conhecimento e um pouco da tua energia. Você pode ter certeza que o universo conspira e a coisa anda para você. Você pode ter certeza que o universo conspira e o universo conspira e o universo conspira e o universo conspira.